Olá pessoal, meu nome é Sandro Chagas, sou locutor e produtor e bem-vindos aí o pessoal que está visitando meu blog aí para assistir essa videoaula ou todos que estão acessando através do YouTube. Quem estiver acessando o blog aí pode dar um curtir na minha página se gostar aí do vídeo e também o pessoal do YouTube aí se quiser dar um... gostou do vídeo aí, se quiser dar um apoio, uma força é... clique em gostei aí e compartilhe o vídeo com seus amigos aí do Facebook ou das suas comunidades. Bom pessoal, estou aqui hoje para gravar um vídeo sobre o Reaper para alguns iniciantes, né? Um pessoal que está tendo dificuldades aí, mas que está muito interessado pelo Reaper. Bom, para alguns apareceu assim, como para o meu amigo Francisco Ribeiro, quando ele instalou apareceu dessa maneira. Então é só vir aqui, ó, vem aqui no cantinho aqui e quando aparecem essas duas setinhas aqui, você arrasta aqui para cá, ó. E aí você pode visualizar aqui os controles e o espaço aqui onde você vai inserir as tracks. Para inserir as tracks aqui, tem duas maneiras, você pode clicar duas vezes, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da track. Para aumentar o tamanho da track, você apertando o Ctrl, tira a bolinha do mouse, que as duas ao mesmo tempo vão ficar de um tamanho maior. Aí você vai ter a visualização de todos os controles da track. Você pode também vir aqui e insertar, né? A track através do botão direito, ó, clicando com o direito, aparece mais opções inclusivos. Inclusive, você tem a opção de insertar múltiplas tracks, né? Aqui você escolhe quantas tracks você quer. Pode colocar 10 aqui. Coloca quantas aqui tem o máximo de... Aqui nesse controle, nessa setinha, tem o máximo de 10. Mas você pode colocar 22, 30, 40, 50. Sim, ilimitado, número ilimitado de tracks. Vou... Não vou acrescentar várias tracks, vou ficar com duas apenas. Bom, nessas duas tracks aqui, eu vou gravar alguma coisa numa delas e a outra eu vou colocar um... uma trilha. Para gravar, eu venho aqui, ó. Antes de gravar, você tem que habilitar a sua... placa de áudio, né? A placa de som que você tem aí. Vem em Options, Preferences. Aqui, lá em cima, aqui onde diz Áudio, embaixo de Áudio tem a palavra Device. Aí você habilita por aqui, ó. Eu tenho duas aqui, mas estou usando a... o sistema do computador mesmo. Eu tenho a... a M-Audio e a Scarlett. Duas interfaces. Neste momento, eu estou usando a... o sistema do computador aqui, porque eu estou gravando com o Camtasia, né? Mas aí você habilita aqui, ó. Vem aqui, Device. Vai habilitar a sua placa aí que você instalou no seu computador. Então, OK. E aí você pode escolher o canal onde você for gravar. Se você tiver... com o seu microfone no canal da esquerda, ou se tiver com o microfone no canal da direita, ou se for em dois microfones, você habilita o Input Stereo. Aí você grava com dois microfones. Para habilitar a gravação, você clica aqui, ó. Aí vejo que já está marcando ali a entrada do microfone, a entrada de som aqui nesse canal. Né? Você tem a opção de gravar já com plugins, processando. E aqui, quando você clica aqui, ó. Aparece essa janelinha aqui, de plugins. Você tem... todas as opções do seu computador aqui, ó. Tem todos os plugins instalados aqui, ó. Em All Plugins, você pode visualizar todos os plugins que você tem instalado aí, ó. Bom, para procurar aqui em todos os plugins fica difícil, né? É muito plugin aqui, ó. Então, eu vou fazer um filtro aqui. Nesse espaço aqui, eu vou digitar um nome ou uma parte do nome do plugin que já vai aparecer ali, ó. Se eu quiser, por exemplo, um plugin de compressão, eu clico em Comp e me aparecem todos os plugins de compressão que tem o nome Comp no nome. Se tiver algum plugin aí que você tem aí que não tenha o nome Comp ou Compressor, né? No nome original do plugin aqui instalado aí não vai aparecer. Como, por exemplo, os plugins da CLA tem alguns compressores aí eu tenho que digitar CLA e aparecem todos os plugins CLA tanto os monos quanto os estéreo. Aí eu escolho o plugin que eu quero, né? Aqui como eu estou gravando em mono eu vou escolher um plugin mono CLA 2A Se no seu computador aparecer aqui dessa maneira isso aqui é o... são os controles do plugin, ó os controles do plugin sem a cara deles são os controles eu... no meu aqui aparece porque eu andei mexendo aqui nas configurações e mexi em alguma coisa aqui que deixou desse jeito mas no seu já vai aparecer assim, ó. se não aparecer clique aqui, ó nessa tecla aqui esse botão aqui que ele parece a cara do plugin tá? Aí você tem as configurações aqui dos plugins tá, tá, tá essas coisas aí sobre plugins aí que você deve estudar também bom aqui tem o CLA vou colocar um CLA e também vou acrescentar um EQ um EQ aí você pode clicar o nome aqui do plugin que você quer diretamente ó, pra achar ele rapidamente, ó RIA EQ lá apareceu somente o RIA EQ aí você vai rapidamente coloca ele vejam como é rápido como é simples de procurar um plugin no Reaper coloca aqui um filtro e apago aqui agora eu posso gravar alguma coisa uma pequena vietinha então vejam que eu vou gravar com processamento já do CLA 2A e com o filtro lá do RIA EQ tá pra gravar eu só clico aqui neste botão aqui na barra transporte que fica no meio aqui ó fica embaixo aqui do dock né vejam que eu tenho duas janelas aqui na mesma eu tenho a janela do mixer a tela tá dividida em duas janelas a janela do mixer e a janela de dock se eu quiser desabilitar o mixer eu venho aqui em view e desabilito o mixer aí fica só a janela tracklist vamos gravar aqui ó vamos lá pra gravar eu clico aqui e vou aqui como disse vou aqui ó 92FM a rádio que toca só sucesso apertando a barra de espaço eu tenho essas opções aqui ó se eu não gostei eu vou deleto se eu gostei eu vou posso renomear a faixa né posso renomear a faixa como por exemplo seleciono o primeiro e rename select aí eu coloco o nome de locução e dou um save pronto salvei com o nome de locução vejam que o cedilha e o tio ficam mal renomeados então vamos tirar o cedilha e o tio vou botar locucão ou qualquer outro nome né você escolhe aí o nome que você quer botar aí fica com esse nome aqui ó já vai ficar direto na track vai aparecer o nome aqui ó é bom renomear porque fica direto né fica direto na track aqui no objeto na take já fica o nome se você quiser dar uma corzinha pra ele pra diferenciar dos outros você vem aqui ó em track clica com direito aqui e track color aí você vem aqui em se você quiser escolher a cor que você quer vem aqui em set track to custom color aí você dá a cor que você quer pro seu objeto vou dar um colocar um vermelho aqui viu? aí vai ficar assim ó ele vai aparecer dessa maneira aqui ó e você dá um nome aqui ó tá bem locução aqui sim você pode colocar o cedilha e o tio que não tem problema ok bom já tá gravado vamos agora vejam que tem essa 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 grid aqui essa grade vamos ouvir um pouquinho 92 FM a rádio que toca só sucesso viu? já tá processado agora eu posso até retirar os plugins que eu que já processei eles já não tão mais funcionam não tão são mais precisos retiro pra evitar pra poupar processamento aliás eles nem estavam processando mais né já estavam inativos ali mas eu retiro mesmo assim aqui tem um vejo que ela tá aqui se eu quiser mover olha aqui vai mover de acordo com a grade olha vai vamos olha pra aumentar e diminuir é só mover a bolinha do mouse aqui ó move a bolinha do mouse pra frente pra baixo aliás e ele diminui pra cima ela aumenta pra frente aumenta pra trás diminui também aqui se eu se eu se eu posicionar o mouse aqui ela vai acontecer selecionar assim se eu clicar com o control ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o movimento da bolinha essa aqui como está gravando ó como está armada pra gravar eu vou ter que desarmar ela pra ela poder ficar bem fininha tá agora pra mover ela de acordo com aqui movimento é de acordo com o grid ó mas se eu quiser mover ela de acordo sem o grid pra ter um ajuste melhor olha eu posso usar a ferramenta trim aqui ó chegando aqui no chegando aqui ó bem pertinho da bordinha aqui ó aparece a ferramenta trim onde eu posso movimentar ela vejam se eu tiver com ela com a grade habilitada ela vai mover com menos com menos possibilidade de ajuste tá porque eu vai mover somente até chegar a cabeça de um tempo ali usabilita grade certo aí se eu quiser por exemplo agora colocar uma trilha aqui eu venho aqui ó em view media explorer ou aperto uso esse esse atalho aqui ó ctrl mais alt mais x no teclado aperto as três teclas juntos e aparece este media aqui ó este media explorer onde estão as trilhas aí você vai selecionar aqui em seu computador o local onde você guardou suas trilhas se você tiver bem organizado ele vai achar rapidamente aí você vem aqui ó onde você tem sua trilha escolhe uma trilha e você clica nela vejam que você pode ouvir ela imediatamente ó clicou você pode ouvir você vai usar né se ela vai se é uma trilha legal pra sua produção se for você arrasta ela pra colocar onde você quiser colocar se não tiver nenhuma vamos remover aqui ó se não tiver nada ali ó e você colocar ali ela vai já vai acrescentar automaticamente acrescenta lá uma uma track nova né aí você renomeia a track você vê que tá trilha e vai usando vamos agora aqui pra aplicação de efeitos quando você aplica um efeito aqui ó na saída da track esse efeito vai ficar valendo somente pra essa track vamos colocar um equalizador aqui ó esse mesmo aqui do do reaper mesmo um cortezinho e tal vamos cortar tudo que tiver aqui de grave tá e aqui também vamos aplicar um corte aqui nos graves geralmente é um procedimento muito básico né cortar os graves pra que não tenha não se embole os graves na produção não fique grave muito grave embolado né porque ele vai ficar grave igual não que vai tirar os graves mas vai impedir que as tracks misturadas embolem juntem o grave dessa aqui com o grave dessa aqui e vai ficar aquela coisa que o grave meio definido né não quer dizer que a sua sua composição aí o seu seu trabalho sua produção não vai ter graves não é isso bom agora que eu fiz isso eu fiz isso diretamente aqui na track então este processamento aqui este efeito vai valer somente na track onde eu apliquei eu tenho também a opção de aplicar diretamente no take ou seja o take é essa parte aqui esse objeto aqui onde eu gravei é aquilo que eu posso movimentar posso trazer para o lado que eu quiser para gravar direto no take você tem que habilitar esses botões aqui para habilitar você vem aqui em options preferências e habilita aqui onde diz aparência aqui embaixo você habilita todos esses botõezinhos aqui habilita todos os botõezinhos que estão aqui para que apareça todos os controles aqui em cima o cadeado você tranca ela não movimenta nem deleta não acontece nada ela está trancada e você desabilita aqui e sim ela movimenta aqui no segundo botão você pode colocar aqui o nome do locutor que gravou sandro pode também colocar o microfone que ele fez a gravação a data dia 30 do 10 e também a hora são exatamente 9h24 da manhã 9h24 pronto aí fica essas informações caso você necessite de alguma informação o mute para mutar aqui o canal de propriedades da track onde você busca que traz a propriedade você pode selecionar aqui o tipo de fade que você quiser no seu take fade in e fade out você pode normalizar a sua track através tem que selecionar ela e normalizar dar um apply ali ela aumenta o volume como nesse caso aqui não foi preciso porque já estava bom o volume suficiente também tem você pode vir aqui ou clicar duas vezes em cima do take que vai aparecer a tela de propriedades nas propriedades também você pode habilitar aqui embaixo diretamente na track você habilita os envelopes o take aqui o envelope de volume e também o envelope de pan o envelope de mute e o envelope de pitch que vai mudar o tom da sua gravação vejam só como funciona o envelope de pitch vamos por parte eu quero mostrar para vocês o envelope de volume vamos tirar os outros envelopes aqui poder usar um de cada vez o envelope de volume quando você agora sim que a gente já escolheu aqui então vamos tirar essa janelinha daqui você vem aqui embaixo e retira a janela aqui vamos aumentar aqui um pouquinho para poder a gente visualizar melhor aqui tem um envelope de volume nesse envelope você pode controlar volume em partes o envelope é essa linha aqui você pode aumentar um volume de certas partes diminuir de outras da seguinte maneira vem aqui e onde aparece as duas setinhas ali você aperta o shift e clica no mouse botão esquerdo para acrescentar um ponto aí você vai acrescentar outro ponto aqui também ou se você quiser fazer aqui em uma determinada região você seleciona aqui com o esquerdo mesmo do mouse seleciona uma área vazia lá selecionar em cima não dá porque se você clicar em cima você vai arrastar então procure uma área vazia e arraste o mouse que você vai selecionar a região onde você quer mexer aqui no envelope depois é só colocar aqui a flechinha aqui colocar o mouse em cima posicionar o mouse bem em cima da linha vai aparecer essas duas setinhas pressiona aqui o shift e o control juntos e agora pode com o mouse arrastar para cima para cima ou para baixo e aí você vai modificar somente essa área aqui vejam que apagou todo o áudio ali baixei tudo que dava vejam como ficou baixou totalmente aí eu vou aqui depois que tiver selecionado é só posicionar o mouse não precisa mais apertar o shift certo a mesma coisa também com o envelope cadê olha aqui depois que tiver selecionado ali tiver marcado os pontos aí você não precisa mais do shift e contra só trabalhar com a setinha aqui trabalhar com o mouse né para cima e para baixo vamos fazer aqui outra aqui ó se eu fizer para cima e para baixo eu vou selecionar toda a parte onde não tiver pontos se eu quiser acrescentar pontos os pontinhos aqui para trabalhar aperto o shift control juntos e vou lá aumenta e diminuo tá é bem simples também essa parte agora vamos aplicar mais duas vezes de novo para acrescentar um outro envelope que é o envelope de pan que é dessa cor azulzinha aqui ó também a mesma coisa para acrescentar pontos aperto a tecla shift e clico com o mouse vai ter que ser em cima da azulzinha ó se você clicar em cima da vermelha vai acrescentar no vermelho vai ser em cima do azulzinho aí acrescentou um envelope de pan que é você jogar uma parte para a esquerda outra parte para a direita ou deixar no centro aí você faz aí da maneira como você achar melhor na sua produção aí agora eu quero mostrar para vocês o envelope de pitch o envelope de pitch que é você vai trocar o tom movimentar o tom da sua gravação olha aqui ó olha como é interessante isso toca só sucesso vamos movimentar o pitch aqui ó vou selecionar a parte que eu quero que aumente o pitch que aumente o da 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 gravação clico também aqui com o shift e o control apertado movimento vejam só o que vai acontecer FM a rádio que toca só sucesso e o que aumentou FM a rádio que toca só deixa eu mutar aqui a trilha a rádio que toca só sucesso viu que aumentou o pitch aumentou a afinação ó rádio que toca só sucesso veja veja só a rádio que toca só sucesso isso é legal pra um canto né é que funciona como um melodime só que é um envelope você pode acertar eu já fiz uma produção aqui em que o cantor a cantora no caso é desafinado em algumas partes e aí eu eu não tinha o Melodyne agora tem o Melodyne aqui também e como eu não tinha o Melodyne eu usei esse pitch aqui olha funcionou bem legal mesmo consegui fazer é consegui afinar perfeitamente com esse pitch apenas com esse envelope aqui muito legal também também temos aqui ó o Elastic onde você pode esticar certas partes aqui do áudio você seleciona a parte que você quiser esticar da seguinte maneira toca só sucesso esse sucesso aqui eu quero dar uma esticadinha nele então eu corto aqui ó corto na parte bem na parte que eu quero somente a parte que eu quero esticar tá eu vou ali corto com a letra S cortando eu venho aqui aperto aperto alt bem na borda aperto alt e arrasto vejam só que ele vai esticar o áudio olha o que aconteceu aqui ele esticou a parte do áudio essa parte ficou mais extensa olha só mas aí tem que ter cuidado porque se você não souber usar você estraga o áudio como aconteceu aqui eu estiquei demais aí estraguei o áudio mas ele voltou normal voltou normal você pode voltar aqui ou pode refazer clicando em alt vem aqui de novo no senso no senso no senso no senso a isso aí você pode usar vários efeitos inclusive nos esportes através desses pans aqui bom pessoal espero aí ter feito alguns esclarecimentos quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato comigo e pedir para saber o que mais quer saber vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo depois eu volto aí para mostrar o mixer também e algumas outras coisas ok um abraço então para todos e até mais o que mais